Para encerrar esse capítulo, ô Guedes, você lembra que você tentou se aproximar da turma do Plano Real, né? Não, você tentou já a turma do Cruzado. Não te quiser. Não te quiser. Meu amigo Luiz Carlos Mendonça de Barros, outro dia até andou falando bem de você. Amo meu amigo de paixão, mas não compartilho do elogio. Mas eu lembro que ele te apelidou de Beato Salu, né? Que era uma personagem da novela que vivia vendo o caos. Ah, no caos! Então, Cruzado não quis. O Plano Real também não quis. E depois ele tentou vender seus préstimos para o PT, que também não quis. Aí ele encontrou o Bolsonaro. Ah, uma vez eu comparei ele aqui com o Pygmalion. Pygmalion que ele achava que as mulheres todas eram imperfeitas para ele. Bob Furui. Ah, nenhuma mulher não compreende e tal. Aí ele fez uma estátua. A Galateia se apaixonou pela estátua. Aí uma deusa ficou lá com pena dele e deu vida para a estátua. Ele achou que ninguém o quis. Ele achou que o Bolsonaro era a sua estátua. Só que o Bolsonaro assumiu vida própria, revelia dele e resolveu fazer as próprias coisas. Que foi o que eu disse aqui, né? Os dois tinham ideias um pouco diferentes sobre a ruína brasileira. Cada um pensava a ruína brasileira de um jeito. Um, eu não tenho ninguém, né? Um, eu gostei�inho. Um, eu gosto de ver você aqui. Agora eu mandou перê-a. Since eu fiz aqui um programa, vamosミ, vamos ver. Energia estou aqui dość inteira. Não tenho nada. Obrigado.